A CIDADE NO BRASIL 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 Deus Pai dos Céus Deus Filho Redentor do Mundo Deus Espírito Santo Santa Maria Mãe de Deus Santa Virgem das Virgens Santa Rita modelo perfeito das virtudes cristãs Santa Rita espelho para as esposas e mães atribuladas Santa Rita intercessora dos aflitos e injustiçados Santa Rita coroada com o espinho do Cristo crucificado Pelas graças que recebestes do Santíssimo Sacramento da Eucaristia Pelo amor que tivesses a Jesus crucificado Indercebei por nós Pelas cruéis dores que sofrestes na vossa fronte Indercebei por nós Pelos desprezos ou frágios e infidelidade que sofrestes Indercebei por nós Por todas as vossas tribulações neste mundo Indercebei por nós Vós cujo coração foi o trono da majestade divina Atendei nossos pedidos Vós que fostes assinarada com o selo da paixão de Cristo Atendei nossos pedidos Vós que sois a consoladora dos necessitados Atendei nossos pedidos Vós que tudo podeis junto de Jesus e Maria Atendei nossos pedidos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvir o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Em dignidade de nós Rogai por nós Bem-aventurada Santa Rita de Cássia Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ó Deus clementíssimo que ilustrais com perenes milagres a Santa Rita Concelei propício que pelos seus merecimentos Eficazmente nos seja dado O que pedimos pela sua intercessão Por Cristo nosso Senhor Amém Maçamos o nosso oferecimento de flores A nossa Padroeira Santa Rita de Cássia Cantando Uma Voz do Seis Pílios Amém E a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia Amém E a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia A nossa Padroeira Santa Rita de Cássia E satisfaz-se a nossa cor, e Deus o mundo nessa vida, o que me envio de amor. Nem só que tempo de família, nem sempre nos liga em sua decisão, tem que sorrir em seu Jesus Cristo, já vai sair em seu coração. E satisfaz-se a nossa cor, e Deus o mundo nessa vida, o que me envio de amor. E satisfaz-se a nossa cor, e Deus o mundo nessa vida, o que me envio de amor. E satisfaz-se a nossa cor, e Deus o mundo nessa vida, o que me envio de amor. A sua vida, o que me envio de amor. A sua vida, o que me envio de amor. A sua vida, o que me envio de amor. A sua vida, o que me envio de amor. A sua vida, o que me envio de amor. A sua vida, o que me envio de amor.